Fala, torcida vascaína! Felipe Tio de volta na área com mais um quadro aí respondendo as perguntas no Instagram. Então fica mais uma vez o convite. Se você quer deixar as perguntas e quer ver até antes da hora essas perguntas sendo respondidas, acessa a gente lá no instagram.com barra sobrevasco, underline oficial, ou então espera. Espera, se você não é do Instagram, não curte o Instagram, espera, porque mais cedo ou mais tarde as perguntas vão aparecer aqui também nesse quadro, beleza? Não esqueça a gente de curtir o vídeo, assinar o canal e bora para as perguntas. É pouco tempo para falar aqui, mas eu aproveito para indicar o bate-papo sobrevasco com o Garoni e com o André do Desde 1898, que uma das pautas desse programa foi justamente aí a melhor formação que a gente podia fazer com jogadores à disposição. Confiram lá. Volto a indicar aqui o bate-papo sobrevasco que eu fiz com o Garoni e com o André Menezes lá do Desde 1898, onde a gente fala quais são os melhores jogadores de cada posição. Confiram lá. Eu acho que a palavra certa não é preocupa, é incomoda. Para mim me incomoda ver o elenco tão inchado, porque escancara a falta de planejamento do Vasco, né? Mas eu não acho que também mandar todo mundo embora agora chega a ser uma solução. Raul Cáceres mostrou que sabe apoiar, é também consciente na marcação, mas se perdeu no meio do caminho aí, né? Nessa confusão, na crise do Vasco, acabou perdendo seu futebol. Claudio Vinc, para mim muito fraco. Rafael França, verde. Danilo Barcelos, só funciona na bola parada. Henrique, é um jogador esforçado, se apresenta sempre para o jogo, mas tecnicamente deixa a desejar. Ramon, em forma, seria um excelente lateral esquerdo, mas a gente não sabe se ele vai voltar a ser assim. Cara, eu já defendi muito o Pikachu na lateral. Hoje em dia eu não sei se é a melhor posição dele ali não, sabe? Não discordo, acho que podem conseguir botar ele lá, se resolver no problema da marcação, mas não acho que ele tem que jogar necessariamente por ali também não. É verdade, é um problema que eu vejo no Henrique também. São jogadores muito voluntariosos, que procuram ser participativos, mas que como tecnicamente deixa a desejar, acabam chamando muita atenção, né? Mas ainda são melhores do que aqueles jogadores que se omitem. Não concordo com essa afirmação não, não concordo. Acho que o problema do Luiz Gustavo na lateral é o mesmo problema dele na zaga. Ele desarmando ali, brigando para combater é até interessante, mas com a bola nos pés é muito fraco. Eu acho o Marron um dos melhores jogadores do Vasco, cara. Eu acho que ele está sofrendo, como todo o resto do elenco aí, pelo time estar bagunçado, por os jogadores não se aproximarem, mas eu acredito que com o Vanderlei arrumando a casa aí, ele vai voltar a se destacar. Ah, eu acho que o técnico tem que continuar insistindo com o Maxi Lopes aí, botando ele para jogar, mas com o futebol que ele vem apresentando, defender uma renovação do Maxi Lopes fica difícil, né? Ou ele melhora muito, ou é melhor ele ir embora no final do ano. Eu torço para que isso aconteça, mais do que eu acho, né? Não tenho muita convicção de que o Valdívia vai se encaixar, não, mas eu torço para que aconteça. Que aconteça aquele... Por menor que sejam as probabilidades, elas aconteçam. O Vasco precisa demais disso. É, vamos ver. Estou curioso para ver, de todas essas mudanças, esses testes que ele está fazendo aí, o que a gente vai ver em campo no domingo, né? Com que time que ele vai a campo domingo e vamos torcer para as mudanças serem positivas. O Vasco precisa demais disso. Cara, eu acho assim, acho que o Luxemburgo pode fazer o Vasco mais competitivo. E aí, conseguindo melhores resultados, e talvez isso cause a impressão para a torcida de que o time ficou menos medroso. Mas mais ofensivo mesmo, acho que ele não consegue deixar, não. O Bruno César já está afastado do time, né? Ele já é reserva, só entra no segundo tempo, quando entra. Então, acho que não vai mudar muita coisa. E o próprio Max Lopes ficou muito tempo de reserva aí com o Valentim. Então, tem que ver, mas acho que não muda muita coisa, não. Eu tenho mais esperanças em relação ao Pikachu e ao Max, que eu acho que é só uma questão de posicionamento ali e já pode resolver. O Max, mesmo um pouco acima do peso, eu acho que ele pode render. O Bruno César depende mais ali do preparador físico do que propriamente do Luxemburgo. Seria uma opção interessante. Seria uma opção interessante. Agora, eu estou achando que o Vanderlei vai aí voltar para o 4-4-2, e nesse caso, um dos três aí vai ter que rodar. Não sei qual. Qualquer jogador que conseguir fazer bem o que for proposto para ele em campo, vai ajudar. O Ramon, mesmo ficando mais atrás da marcação, se ele fizer bem isso, ajuda o Marrone. Alivia ali a pressão para o Marrone, ele pode se dedicar mais ao ataque. Acho que pode dar certo, sim. Acho que... Já defendi aqui algumas vezes, né? Que esse meu campo com três volantes poderia ser uma solução para o time do Vasco. E acho que vai ser o caminho pelo qual o Luxemburgo vai trilhar mesmo, pelo menos nesse começo. Acho que sim. Acho que sim. Mas, repito, eu quero ver o Marco Júnior jogando com a camisa do Vasco ainda. A galera está concluindo que o Marco Júnior é a solução, sem ele nunca ter jogado um minuto pelo Vasco. Eu acho que isso é meio precipitado. Eu não estou tão preocupado com quem vai sair. Eu estou preocupado com quem vai chegar. É óbvio que chegando novos atletas tem que liberar alguns outros, né? Mas aí quem vai sair, indiferente. Se vai ser o Henriquez, se vai ser o Maranhão. O negócio é quem vai chegar. As posições mais carentes do Vasco, na minha opinião, é primeiro, primordial, um meio-armador, um cara que saiba pensar o jogo ali no meio, e depois um volante, que saiba sair para o jogo, mas tem a combatividade também. Isso é o mais importante. Pois é, um dos problemas do Vasco é essa filosofia aí, né? De apostar que vai pegar um jogador encostado em outro clube e ele vai encontrar sua redenção no Vasco. Isso eventualmente funciona, mas para cada um que dá certo, tem, sei lá, nove que dão errado. Ah, eu não sou muito bom para dizer nome, né? Mas o perfil que eu gosto é aquele cara que é bom jogador e tem uma identificação com o Vasco já. Então, para ficar em dois nomes aqui mais acessíveis, o Souza e o Allan Kardec. Souza e Alex Teixeira. Eu sei que estão falando muito de reformulação do elenco aí, mas eu vejo com descrença essas notícias, né? Eu acho que deve vir só um ou dois reforços no máximo. E a barca, se sair, vai ser de jogadores que já não estão atuando mesmo. Então, não vejo grandes mudanças, não. Eu gosto do nome do Guerra. O Guerra é um jogador que, se der certo, né? Ele vem para preencher ali uma lacuna que o Vasco está muito carente. Os outros não me animam, não. Acho que são jogadores que vêm para disputar posição, a gente não precisa disso mais. Pensar é só parte da tarefa, né? A diretoria do Vasco já pensou em Zé Rafael, já pensou em Jorge Jesus, já pensou em Souza. Mas o negócio é concretizar o pensamento. Essa é a parte mais complicada. Vamos ver se vai. Tentando ser menos pessimista aí, se o Guerra vier, né? Vier bem, vamos ignorar aí o fato de que ele está há dois anos sem jogar no Palmeiras, as características deles vão encaixar bem no time do Vasco. A gente precisa de um jogador que nem ele. Então, isso é positivo. Eu acho que não. É um palpite, não tenho nenhuma informação sobre isso, mas talvez já de gato escaldado que sou, não estou levando muita fé que o Guerra vem para lá no Vasco, não. Me agrada a ideia do Guerra, por mais que eu tenha restrições aí ao tempo dele parado, se ele vai voltar jogando bem, mas acho que é uma aposta válida pela carência do elenco. E o Antônio Carlos e o Fabiano eu já não me empolgo muito, não. Acho que podia deixar no Palmeiras mesmo. As características do Guerra, eu acho que se encaixariam melhor no Vasco, né? Completariam melhor ali a ausência, a carência do Vasco. Mas o Guerra está muito tempo parado, né? Muito tempo que não joga. Nesse sentido, o Otero seria melhor. Acho que a contratação do Guerra seria arriscada pelo tempo dele inativo, mas que ainda seria válida pela carência do elenco. E a do Fabiano eu já não acho interessante, não. Se não vem para ganhar posição, não vale a pena. Totalmente especulação, totalmente. Galera, tudo que vocês estiverem ouvindo aí é pura especulação agora. Eu acho que se a gente vai ver alguma coisa mais concreta, vai ser só lá quando tiver a parada para a Copa América. Não é um nome que me empolga, não. Não é um nome que me empolga. Eu acho que a gente já tem bons nomes na zaga. Tem o Castanho, Ricardo Graça, uma possível volta do Breno. Melhor guardar o dinheiro aí para reforçar em outros setores do time. Difícil, porque os clubes que compraram eles, já compraram sabendo que eles são jogadores ainda inexperientes, ainda evoluindo, e querem justamente que ele evolua no futebol europeu, se adaptando ao futebol europeu. Então emprestar ele para um clube brasileiro atrasaria isso. O Carlos Lima não é um jogador pelo qual eu morra de amores, não, mas diante da situação do Vasco, eu acho que ele seria até uma boa, sim. Mas não vai vir. Galera, impeachment do Campelo não é uma boa. Se o Campelo sai agora, quem entra no lugar é pior do que ele. Então segura o Campelo ali, segura ele até 2020, e nas eleições de 2020 vamos tratar de colocar alguém melhor no lugar. Ah, para mim qualquer um que venha com compromisso de modernizar o Vasco, sabe, profissionalizar o futebol do Vasco, rompa com esses acordos, esses pequenos poderes que ficam influenciando lá dentro de São Januário, para mim está bom. Se ele realmente levasse a cabo o que ele prometeu que ele faria, eu acho que sim. Não é que a gente estaria também disputando o Campeonato Brasileiro, na ponta dos melhores times do Brasil, mas eu acho que essa reestruturação que a gente está esperando tanto, estaria mais avançada. Eu acho que tem sim. Eu acho que as eleições estão em aberto aí. Qualquer nome que você lançar tem possibilidades. Agora, independente de ser A ou CB, o que é mais importante é que quem vença a eleição seja um cara realmente compromissado com o profissionalismo e com a modernização do Vasco. Olha, eu acho que a gente vai ganhar. Se vai ser tranquilo ou não, vai depender muito das circunstâncias da partida. Se o Vasco tiver dificuldade de achar o primeiro gol, sofrer um gol do Havaí, a gente sabe que o nervosismo pode atrapalhar. Mas de qualquer maneira, a gente vence. Ah, se for escolher aí um estado de espírito, eu estou muito mais para preocupado do que para otimista. Eu acho que a gente vai vencer, mas meu espírito está mais preocupado mesmo. É o famoso vencer a obrigação, né? Eu estou porque o Vasco não pode nem pensar em perder, né? Não pode nem pensar em empatar. Tem que ganhar. Então, a necessidade do resultado deixa a gente preocupado, né? Mas espero que o Vasco vença com tranquilidade para não matar ninguém no coração. Ah, eu acho muito que dá para ganhar do Havaí, né? Acho muito. Acho que, inclusive, se a gente não conseguir ganhar do Havaí, aí, amigo, vai ser realmente preocupante. Porque se a gente não consegue ganhar do Havaí em São Januário, vale aquela pergunta clássica, né? Vai ganhar de quem? Ah, levando em consideração, mirando ali os 45 pontos, né? Tem que conseguir, tem que terminar o primeiro turno com pelo menos uns 20, né? O ideal seria terminar com uns 25, mas abaixo de 20 é preocupante. O foco tem que ser brigar por esses 45 pontos aí. Se eles chegarem antes da hora, né? Chegar ali no meio para o final do campeonato, a gente já estiver livre do rebaixamento, aí a gente muda a meta, pensa em sonhos mais altos. Mas até lá, 45 pontos. Olha, eu não gosto de ser catastrófico, não. E, portanto, até por isso, eu não estou nem considerando a possibilidade de um novo rebaixamento. Eu não considero a possibilidade do Vasco cair de novo para a segunda divisão. Está difícil, está difícil mesmo, mas eu acho, pelo que a gente viu até agora, né? Que pelo menos até terminar o mandato do Campello, a gente não vai ter muita folga, não. Tem feito muitos erros, é difícil de acreditar que melhore nesse 1 e 1 que falta. A promessa é essa, né? A promessa é que em 5 anos o Vasco se reestruturaria financeiramente, não teria mais dívidas, e que em 2030 seria um dos top 3 do Brasil, um dos 3 clubes mais rentáveis do Brasil. A conferir. A minha é, sei lá, que o Vasco vai conseguir vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Eu espero, acho que o Vasco pode até conseguir algumas conquistas pontuais, assim, né? Umas surpresas pontuais, mas Libertadores, por exemplo, acho que não. Ah, é muita decepção com o time, né? Um time que não tá rendendo o que a torcida espera, não tem perspectiva de que vai melhorar. Se você é um time menor, de repente brigar pra não cair é suficiente, mas pra um time que nem o Vasco, isso é muito decepcionante e desestimulante. Ter a Nike como fornecedora não significa necessariamente ter um bom contrato, né? Muitas vezes esses clubes menores, eles só ganham a camisa mesmo, né? Só ganham o uniforme de jogo ali pra praticar e mais nada. Acho que não chega a ser o modelo que o Vasco tem que procurar. Ah, como qualquer torcedor do Vasco, eu gostaria de ver o Vasco novamente com a Adidas ou com a Nike, mas acho que a gente não pode ficar refém desse desejo. A gente tem que ser pragmático nessas horas. O melhor fornecedor pro Vasco é o que melhor pagar o Vasco. Pois é, nem me fale, essas coisas aí são... É fogo, né? É fogo. Ver que o elenco fica de corpo mole, tava de corpo mole fazendo migué. Cara, isso é terrível. Se for isso mesmo, não dá pra saber. Pode ter sido coincidência, né? Fogo. Pois é, a falta de criatividade que a gente vê nos dirigentes, a gente vê em parte da torcida também, né? Procurando sempre os mesmos nomes como solução, sabe? Jogadores que já não funcionaram no passado, por que funcionariam agora? Essa história tá mó confusão, né? Tem aquele terreno que ia ser cedido, que era pantanoso, ia fazer a cerimônia de entrega, aí choveu, não deu pra fazer, aí apareceu um outro terreno que era melhor, que ia entregar, aí choveu de novo, não deu pra fazer de novo, nem sei em que pé tá. Olha, tem um povo endinheirado aí que dá uma ajuda, uma contribuição pro clube, né? E durante muito tempo isso foi suficiente. Hoje em dia já não é mais. Hoje em dia ou você realmente investe pesado no Vasco, ou então não resolve nada. Pois é. E cabe agora ao Vasco responder em campo o presidente do CSA. Se chegar lá no final do campeonato e o Vasco realmente estiver brigando pra não cair, o presidente tava certo. Se democratizar, se abrir mais pros sócios, pra torcida, isso vai trazer mais transparência, isso vai trazer mais modernidade, que é o que falta pro Vasco hoje em dia. Pô, vocês também não aliviam, hein? Mas entre os dois aí, Pedro Quem. Pedro Quem, né? Não quero o Pedro Quem de volta, mas é melhor que o Valdir Papel. Leandro Amaral. Levando em consideração só o que ele fez em campo, né? Esse traidor safado aí. Alec Gol. Muito boa pergunta, hein? Eu escolheria o Mundial. Primeiro porque eu acho que um clube se define muito mais pelas suas conquistas do que pelos seus fracassos. E segundo porque daqui pra frente, um sul-americano ganhar o Mundial vai ficar cada vez mais difícil. Eu quero muito agitar isso aí, quero ver, né? É complicado, eu tenho duas crianças pequenas e aí pra largar um final de semana aqui só com a mãe é meio complicado, mas elas já estão ficando mais mocinhas. Vamos ver. Vamos ver se pro final do ano eu consigo ir aí e aí aviso todo mundo. Como quem for mais atento aí já sabe, eu trabalho com animação, né? Já fiz o Peixe Analta, já fiz o Amigãozão, entre outras animações aí. E eu gostaria de trazer isso pro Sobrevasco, mas é algo muito trabalhoso e eu ainda não consegui. O canal foi numa trajetória completamente diferente da que eu imaginei quando eu criei o canal, né? Achei que fosse ser um tipo e acabou sendo outra coisa. Mas valeu até como experiência, né? De que as coisas vão sendo construídas conforme a gente vai fazer. Ah, há muito tempo eu tenho vontade de fazer alguns projetos, alguns quadros mais elaborados pro canal, mas falta tempo, né? Falta tempo. Se o canal conseguisse ser minha única fonte de renda e eu pudesse dedicar mais tempo ao canal, esses projetos sairiam mais fáceis. Desde que eu criei o canal, basicamente, eu penso em fazer isso, né? Mas eu queria fazer algo realmente elaborado, que ficasse bonito visualmente. E isso leva muito tempo. Leva muito tempo, então acabou que até hoje eu nunca consegui fazer. Eu não costumo assistir muito, não. Tô perdendo alguma coisa? Diga aí se eu tô perdendo alguma coisa. Pô, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Em 99, eu imaginar que a gente ia passar os próximos 20 anos nessa draga, nem perto. Eu achava, só pra ter um exemplo aqui, impossível o Vasco ser rebaixado. impossível. 2008 foi um grande choque pra mim. Eu sou sócio geral desde 2009. Então, desde lá, 2011, que eu poderia votar, né? Mas acabou que eu nunca votei. Porque eu moro em São Paulo, as eleições são no Rio, é numa terça-feira, muda sempre. Mas na próxima, eu vou votar. Olha aí, legal, cara. Legal. Eu gostei muito de ter participado da produção do Amigãozão. Foi um desenho muito legal de fazer. A equipe que fazia era bem apaixonada. E acho que isso refletiu aí no produto final, né? Que bom que você gostou. Tá aí, então. Essas foram as perguntas que vocês deixaram lá no Instagram. Espero que tenham gostado do episódio. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre o que foi discutido aqui. Vocês sabem, a conversa continua por lá. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando. e a gente vai se falando. Tchau, tchau.